jk games aloha meu pofo aloha novamente a todos e todas muito bem bora lá né então para mais uma review análise alguma coisa que era parecida com isso daí de um game que você já viu já deve ter ouvido falar já viu alguns vídeos de algumas pessoas se estressando com esse jogo mas você não tem coragem de jogar ele não é eu sei eu tô ligado mas para aqueles corajosos ou então para as corajosas que queiram se aventurar na raiva no estresse desse jogo você se questiona será que realmente vale a pena desperdiçar o meu tempo e o meu dinheiro com cuphead é porque a nossa querida amiga mídia especializada em porra nenhuma rasgou a seda para esse jogo elogiou pra cacete falando que é um dos melhores jogos de plataforma já lançado nos últimos tempos e que não podemos também não questionar de que ele foi ele é lembrado até hoje ele se tornou referência em um aspecto peculiar nos jogos hoje em dia ali o que será bom fica aí no vídeo para descobrir né bora lá então senhoras e senhores cuphead ou cabeça de xícara cabeça de caneca cabeça de cup de cupcake é um joguinho de plataforma shooter run and gun não sei como você quiser denominar é tipo mega man ou contra esse tipo de jogos aí lançado em dois mil e dezessete pela então senhorita zinha md hr empresa ali coordenada por dois irmãos dois irmãos que fizeram esse jogo né pra você tá ligado aí então qual é a história do game bom vai contar a história de dois irmãos né né olha a coincidência ali com os produtores né pois é os irmãos então é o chicrinho que é o vermelhinho petista mortadela e o caneco o azulzinho psdb coxinha é isso aí mesmo que os dois estavam de boa brincando ali no quintal de casa alegres e contentes com sorriso nos dentes e aí então né como todo bom imbecil jovem de hoje em dia eles pensar vamos lá na puta que pariu no cassino onde tem o capeta né pra gente poder brincar um pouco um capeta contrariando tudo que o vô chaleira disse porque que então falei com ênfase porque assim esse jogo ele não era traduzido em português o brasil quando ele foi lançado a tradução chegou depois só que na tradução em português o brasil o vô chaleira tá como vó né aqui no no texto você pensa não é só um mero erro de digitação anel mais à frente no texto tá ela sabe a vó chaleira não não é vó caceta na ou você olha pra esse fala meu aonde que os caras tiraram vó com esse bigodinho style meu deus do céu e também na versão em inglês é fácil identificar até quando ele fala ri ele puta que pariu aí você já se pergunta será que foi um erro mesmo de tradução ali ou será que foi uma tentativa de lacração né pra cima desse jogo oh my god é porque hoje em dia tudo é assim porque né a gente tem aquela famosa pergunta quem é mãe o bigodudo ou careca bom enfim deixando a lacração de lado voltando para o cuphead em si então lá vão lá vai os irmãos é para esse cassino de tal capeta e eles começam a apostar fazer umas jogadas lá começam a ganhar nas apostas ali o dinheiro subir na cabeça falou dinheiro fácil irmão eu vou ganhar tudo nessa porra é o capeta falar é cês tão com tudo mesmo né então vai fazer o seguinte tudo ou nada agora se vocês ganharem vocês ficam com o cassino né o cassino é de vocês mas se vocês perderem suas almas serão minhas aí o chicrinho né eu falo não é agora que nós vai ganhar tudo nessa porra e fala e nós aceita nós o cacete né porque o caneco ali tá cagando de medo né então lá foi a aposta ali adivinha perderam e não é lógico implorando então os dois irmãos falando para o capeta não levar vossas almas para o inferno e pergunta se não tem alguma outra forma de recompensar essa dívida capeta pensa e falando então tem uma lista de devedores aqui para mim que eu quero então que vocês vão atrás deles então né o capeta expulsa os dois ali do cassino e lá vão eles em uma jornada atrás dos devedores do capeta ai meu deus sejk que história merda né sejk então a história desse jogo por mais que ele tente ali criar uma narrativa por mais que ele tenta criar uma história personagens ali em si ele vai mais funcionar para explicar o porquê que você está na no mapa desse jogo nas fases ali o que você tem que fazer nada demais ele não vai ter outra profundidade a mais não vai ter acontecimentos ali e mirabolantes reviravoltantes vai até que ter um mas ele é tão superficial e tão previsível que acaba não dando muita importância para isso quando acontece né então já que a história bem foda-se né só um aperitivo tá lá porque ele tem que apresentar os personagens para tentar criar uma imagem para eles em si vamos falar então sobre a sua jogabilidade como é que tá então a sua jogabilidade a primeira pergunta que você faz é o jogo ele é realmente tão difícil assim como o pessoal fala ou é balela sejk porque eu sei que você é prozinho também é pro gamer né então meus amigos esse jogo é sim difícil para um caralho meu deus ele tem níveis de dificuldade aqui quando você inicia a fase ou então o boss battle só que não adianta muita coisa você acaba se fudendo do mesmo jeito inclusive ele vai ter um modo especialista que é o modo very hard ali inclusive que né se você não se estressou o suficiente com esse jogo você consegue se estressar ainda mais né tentando passar o boss aqui nesse jogo olha que maravilha como é que ele vai funcionar então no esquema da sua jogabilidade então você vai ter ali um mapa onde você vai poder explorar com um dos personagens que você pode escolher entre o chicrinho ou caneco ou então jogar com os dois ao mesmo tempo em um co-op local ele não tem o co-op online infelizmente já podemos deixar aqui um ponto negativo para esse jogo mas né como ele tem aquela desculpa de tentar ser velha guarda né e tal etc acaba sendo irrelevante mas até porque né o street of rage né o street of rage 4 ali ele tem o co-op online limitado mas pelo menos tem a não ser então que utilize aquela função do remote play onde uma pessoa online um amigo seu online assuma o segundo controle ali no seu jogo enfim aí acaba sendo jogado ali em dois mas depende da sua internet também né aí fica meio foda enfim e aí então nesse mapa você vai ter ali fases de boss battle onde não vai depender das fases ali para você poder fazer a fase primeiro para depois chegar no boss não aqui você já vai direto no boss que daí o boss é o todo brilho que esse jogo possui né na questão da sua dificuldade na questão ali da da gameplay em si né que já já vamos entrar em um pouco mais de detalhe além do boss battle você vai ter o run and game run and gun né que é as fases digamos assim de plataforma onde você vai correndo com o seu personagem atirando tudo que se move pela frente e pulando sob plataformas até chegar no ponto B ali digamos assim na parte final do mapa além disso né vai ter uma fasezinha extra aqui entre aspas que é uma espécie de um minigame onde você acaba dando parry em fantasmas ali para acabar liberando habilidade o super mais um super ali para o seu personagem que além dessa forma de você poder fazer esse upgrade para o seu personagem você vai ter também a loja aqui no jogo na onde você compra armas né você compra ali tiros a mais para o seu personagem que varia ali dependendo ali tem diferentes formas de tiro né e alguns acabam sendo mais rápido com menos dano mais dano mas só que dispara mais devagar enfim vai ter essa questão aqui também e já podemos deixar também como ponto positivo para esse jogo ali que você vai ter esse tipo de progressão né entre aspas ali que acaba às vezes estimulando você a querer né fazer esses run and games querer pegar as moedas para ter um propósito né para você pegar essas bendita dessas moedas que vai ter somente nas fases né dos run and game infelizmente o jogo só vai ter apenas isso ele não vai apresentar mais nada aí quando você termina o jogo pela primeira vez aí libera dificuldade especialista que é a única coisa que esse jogo vai te proporcionar em fator replay né mas felizmente né esse jogo possui uma quantidade já razoável de fases principalmente ali de boss battles né como já falei que é o grande destaque aqui para esse jogo e que acaba então sendo um pouco mais longa né a experiência que você vai ter aqui com esse jogo né e também na questão da diversificação que você vai ter ali entre os boss battles e as fases aqui dos run and games que você vai ter elas não vão ser iguais inclusive uma das diferenças podemos dizer assim é que você vai ter os boss battles normais ali com o seu personagem andando atirando normal e as fases com ele em avião atirando ali como se fosse ali ó aqueles jogos de navinha atirando ali em 2d enfim mas o que é legal na questão dos boss battles é que cada um você tem que né tem uma estratégia diferente cada boss tem ataque diferente e todos eles têm aquele esquema de tipo você matar ele da primeira vez ou matar a primeira barra de hp dele digamos assim depois vai para a terceira barra para a segunda barra que daí fica um pouco mais difícil aí quando ele está na terceira barra de hp digamos assim que ele fica mais difícil que ele tem mais ataques que acaba sendo mais filha da puta dependendo ali do do boss que é bem legal e é por isso que o jogo acaba sendo difícil porque justamente nessa terceira parte do boss ali que acaba sendo mais difícil ali em todos os boss battles infelizmente né então infelizmente a questão da game play desse jogo acaba dependendo do seu gosto se você for daquele da velha guarda realmente que já tem uma familiaridade com esse tipo de jogo beleza às vezes você vai acabar também curtindo a experiência desse jogo mas para a molecada mais nova né para as molecadas do online tiro porrada em bomba danxinhas e skins não vai curtir muito jovem até porque não tem skins né para esse jogo desculpa molecadinha não tem olharem xinho para vocês também tá e para aqueles né que curtem esse tipo de jogo de plataforma com shooter ele realmente já preserva né aquela sua raiz né de ser um jogo difícil e também de ser um jogo desse aspecto de plataforma já é bem trabalhado digamos assim o level design de cada fase desse jogo é muito legal muito bem feito tanto na questão do boss fight quanto na questão dos mapas do run em game para quem curte o gênero é realmente muito bom muito satisfatório também a sua game play e bem diversificada também ainda bem então a sua jogabilidade é insana é difícil é legal é o que é o que é o que eu falei ali no começo que a mídia especializada ali né tirou como referência ou então quem deus esse jogo por conta de seus gráficos porque realmente os gráficos desse jogo é uma obra de arte os gráficos desse jogo porque cada quadro nesse jogo foi desenhado a mão sim tudo absolutamente tudo no cenário que você vê é desenhado a mão na questão da performance do jogo mesmo se você deixar em mil quadros por segundo você não vai ver não vai acabar tendo nesses mil quadros por segundo a movimentação aqui também dos personagens de todo cenário enfim acaba sendo característico né da movimentação dos desenhos lá da década de 30 para deixar né aquele tom artístico para deixar né logicamente com a cara né desses desenhos dessa época e que realmente na questão ali dos desenhos de toda a reação dos bosses cara as caras e bocas que você tem nesse jogo é realmente muito foda muito legal realmente muito bem feito e que realmente esse jogo é lembrado quando você fala em cuphead a primeira coisa que você lembra é os gráficos né com esses gráficos lindos e maravilhosos que é um ponto extremamente também positivo para esse jogo que se tornou referência né também na nessa questão ali para esse jogo também então já que seus gráficos também são lindos e maravilhosos são uma obra de arte é de encher os olhos realmente também esse tipo de gráfico acaba né meio que tendo também uma pegada meio nostálgica para quem também já é bem das antigas aí também a sua parte sonora como é que tá então a sua parte sonora né o grandissíssimo destaque também é por conta da sua trilha sonora que é uma trilha sonora carregada de blues jazz né que eram músicas da época né da década ali de 1930 a 1900 bolinha ali e que são realmente composições muito bem feitas também em que são também músicas bastante icônicas ali que às vezes você acaba até se lembrando ali porque cada boss vai ter sua música então às vezes aquilo já fica na sua mente né já meio que misturado ali na parte visual e na parte sonora do jogo que realmente ficou espetacular esse jogo tem ausência de dublagem então né você só vai ter desses aqui então não tem o que falar da dublagem infelizmente né mas a questão da sua sonoplastia normal básica né tem toda aquela questão da sonorização do ataque dos bosses alguns gritos algumas coisas que saem ali dos bosses que acabam tendo um som característico obviamente então nessa questão ali também na sonoplastia tá realmente também sensacional então se eu já atacar vale a pena eu desperdiçarei meu tempo e o meu dinheiro com o camped então a história do jogo ela não vai ser grande coisa inclusive se quiser ver no youtube ali acabei já quase que falando a história inteira do jogo não é aquela história para você curtir não é uma história muito profunda muito complexa enfim então o maior destaque desse jogo fica por conta da sua parte artística tanto de áudio quanto de imagem né que esse jogo possui os gráficos memoráveis até hoje é um gráfico referência ali inclusive quando se fala em cuphead a primeira coisa que você lembra é dos seus gráficos mas o que dá para tirar de proveito da sua jogabilidade é realmente a sua dificuldade extremamente salgada então se você é daqueles também que joga joguinhos de celular né quer se aventurar com esse jogo prepare-se prepare-se que você vai se fuder e muito com esse jogo além dele ser difícil você tem essa questão dele ter uma variedade bem interessante bem legal né do com a relação ali dos ataques dos boss né toda essa diversificação que ele tem na questão de você comprar armas né novas para o seu personagem acabar liberando habilidades ultras ou então super né para o seu personagem para você ter uma lista falta ali de ataques mais variados bem mais diversificado então nessa questão nesse jogo ele realmente é muito bom traz né bastante ali melhorias diversificações para sua gameplay mas o jogo é somente apenas isso ele não vai passar não vai ter outra coisa para fazer nesse jogo então para algumas pessoas vai ser uma experiência um tanto quanto curtam naquele gostinho de quero mais e para algumas pessoas vai se estender por várias horas porque até às vezes a pessoa não é pegar o ritmo da fase pegar o ritmo dos ataques dos bosses ali a depende né do seu aprendizado ali em cada fase que esse jogo vai ter mas sim esse jogo é sensacional realmente vale muito a pena você desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro com cuphead principalmente no seu tom artístico se você aquela pessoa que aprecia né a arte esse jogo é vai te encher os olhos literalmente então é isso aí galera valeu em tese mané é nozes